Apoio, ícone esportes, açaí e companhia. Tá aí então, portanto, vamos iniciar essa partida de futebol, essa partida que vale vaga à semifinal. E a posse de bola pertencerá à equipe do Zé da Bola. Rolou a bola na Arena Aribiri. Toró faz o levantamento no Lisinho, se dominar é perigo. Ele faz a jogada de classe. Lisinho, chute! Gente, muito mal, né, Pedro Ney? Essa finalização não foi legal. Olha só o gol! Gol! Do Zé da Bola! Toca a música! Toca a música, Zé da Bola! Diogo Matador! 1 a 0, Rudinho! Carimba, Laporte! Carimba, aqui o gol foi legal. Ele que tem presença diária. Diego! Diego Alves, Márcio Laporte! Diego Neves, segundo o Aderlan. Diego Neves! Isso, Diego Neves! Ele faz 1 a 0. Raiz falou, excelente entretenimento para a sexta-noite. Parabéns a todos os envolvidos. Futebol amador cresce cada dia mais. Agora a jogada ali, o pênalti! Pênalti em cima do lance! Pênalti, muito bem marcado aí pelo árbitro Valdeci, né? Fez o pênalti ali em cima do Tairan, bem marcado aí pelo árbitro Valdeci, Laporte. Correu o Samarone na batida! Defendeu na volta! Toca a música, Galácticos! Gol! No rebote do goleiro, Rudinho! Carimba ou não, Rudinho? Carimba, Laporte! Carimba! Carimba, que o gol foi legal! O Cairon defendeu, mas no rebote, Samagol! Mandou para o fundo da rede, Márcio Laporte! Veio o levantamento no primeiro pau, passa por todo mundo! Gol! Lisinho! Lisinho marcando! Final de partida! Zé da bola, classificado! Oferecimento! Pizzaria Tio Pedro! Refrigerantes Coroa!